O Cérebro Humano O que torna alguns cérebros maus. Eu fiz uma lista, limpar o quarto, parar de sair com mulheres, parar de matar. E existe mesmo a percepção extrasensorial? A tecnologia finalmente está desvendando os segredos do cérebro e explicando o comportamento humano. 3, 2, 1, até mais! Ela ajuda especialistas a desenvolver novos métodos e máquinas para aumentar o poder do cérebro. E revela o potencial ainda não explorado que todos temos em nossa mente. O Cérebro O cérebro controla todos os aspectos da vida dos seres humanos. Ao longo da evolução humana, dobrou de tamanho. Pesa menos de 1,5 kg, mas consome 20% do combustível que nosso corpo absorve, gerando energia bastante para manter uma lâmpada acesa. Considere que o cérebro evoluiu como uma casa antiga. Só acrescentamos mais salas, com muitas escadarias e conexões. No porão está a parte mais antiga, o tronco encefálico, que compartilhamos com répteis e outros animais. É o que nos mantém vivos e governa funções vitais, como o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e a pressão sanguínea. Coisas que fazemos sem ter que pensar. Então, a seguir, no primeiro andar, que é mais evoluído, e surgiu centenas de milhares de anos depois, está o sistema límbico. É muito importante no processamento de emoções. Dentro do sistema límbico estão as amígdalas, parecidas com amêndoas, uma em cada metade do cérebro. Embora muito pequenas, são o centro de comando que transmite nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre essas, uma das mais simples e fortes é o medo, uma emoção primitiva que todos sentimos. Uma das regiões do cérebro mais relacionadas com o medo seria a amígdala. O melhor lugar para explorar como o medo afeta o cérebro é o Comando de Operações Especiais da Marinha, em San Diego, Califórnia. Os recrutas são treinados para modificar a maneira com que o cérebro reage ao medo. Olha lá! Atenção! Cuidado! Desde o primeiro dia, introduzimos nossos alunos ao caos absoluto. Quando examinamos erros históricos cometidos num campo de batalha, quase sempre estão associados ao medo ou ao pânico. Então, a capacidade de controlar esses impulsos é extremamente importante. Os 140 candidatos que iniciam o curso, em média, apenas 36 chegam ao final. Esses recrutas parecem mais capazes de adaptar o cérebro às exigências da função. Nem sempre são as pessoas fisicamente mais aptas que chegam ao final. Atletas olímpicos já desistiram do treinamento. E um rapaz magrinho de Nebraska, que veio da roça e nunca tinha visto o mar, conseguiu se graduar. Por que isso? Para responder essa pergunta, a marinha recorreu à neurociência. Diante do medo, é a amígdala que reage à informação dos nossos sentidos e aciona instintivamente o botão do pânico. A amígdala é uma das regiões mais interconectadas do cérebro. Então, o que ela faz é enviar sinais a partes do tronco encefálico, que provocam várias reações no organismo. Você começa a suar, seu coração dispara, você pode ficar sem ação ou então sair correndo. Este exercício feito com capuz é parte do sistema de defesa em área restrita. E é uma das maneiras de condicionar os recrutas a controlar os sinais da amígdala. Nossos alunos estão cegos e surdos. Nossos instrutores, em seguida, montam um cenário. Então, o capuz é tirado e o aluno tem de reagir. Quando está com aquele capuz, você tem só um momento para refletir e pensar nas situações que podem acontecer. Às vezes, a reação correta é veloz e letal. Atire! Abaixe! Às vezes, não é violenta. Sabe onde tem um posto? A minha gasolina acabou. Sei, é por ali. Ah, é? Obrigado. Nós precisamos tomar decisões num piscar de olhos. São situações de perigo que acontecem num instante. Olha lá! Atenção! No chão, no chão! Cuidado! Isso, assim, isso. Eles tentam apresentar o fato de que o pânico será cada vez menos viável ao longo da sua carreira. Isso, assim, isso. Então, o jeito certo de treinar é expor os alunos a situações assustadoras, para que se acostumem com elas e saibam reagir quando eles as encontrarem. Constantemente expostos a situações assustadoras, os recrutas aprendem a reprimir o medo que poderia fazê-los reagir de maneira errada e acabar morrendo. Mas como o cérebro deles faz isso? Os cientistas descobriram que, com a evolução humana, outra parte do cérebro, o córtex, também passou a processar o medo. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é o córtex frontal. Se a amígdala é o primeiro andar, o córtex é o segundo andar do cérebro. É a camada externa, fina e enrugada do cérebro, dividida em quatro lobos. Se você estender o córtex de um macaco, seria do tamanho de uma folha de papel. Se estendesse o nosso córtex, seria do tamanho de quatro folhas de papel, grande. E a razão por ser assim, todo enrugado, é porque tudo aquilo faz parte do cérebro. Os lobos frontais compreendem a área logo acima dos olhos e são as mais novas salas do cérebro. Com a evolução humana, os lobos frontais se tornaram um local onde o pensamento consciente e racional é processado. É onde resolvemos problemas. Os lobos frontais são tão interessantes porque são os condutores do cérebro. Eles sincronizam toda a atividade. Os cientistas fizeram um grande avanço na pesquisa sobre o medo, quando descobriram que as informações dos nossos sentidos chegam à amígdala com o dobro da velocidade que demoram para chegar aos lobos frontais. A diferença de velocidade dos sinais significa que sabemos reagir instintivamente a uma ameaça. Caso contrário, ficaríamos paralisados de medo, esperando os lobos frontais decidirem a reação correta. Por trás do medo e do pânico está o desconhecido e não saber o que fazer. O cérebro paralisa, como um animal paralisa quando vê um farol. A amígdala pode mandar sinais de medo muito velozes, mas às vezes estão errados. Você rapidamente percebe que a situação não é de medo e você deixa de senti-lo. Esses sinais muito rápidos da amígdala podem ser controlados de cima para baixo. É onde entra o treinamento da marinha, ensinando os recrutas a minimizar o delay e gerar reações rápidas e precisas às situações. Mãos ao alto. Vai, você também. Atenção. Cuidado. Vai, vai. Devido ao aumento da demanda por forças especiais, a marinha continua desenvolvendo técnicas de treinamento cerebral para aumentar a velocidade. Vamos, vamos. Estamos aprendendo mais sobre o cérebro hoje do que em qualquer outra época da história. Como ele é composto e como funciona. Avanços da neurociência ajudam a marinha a reformular o treinamento dos recrutas. Continuem passando os comandos. Exercícios especiais podem melhorar as reações do cérebro em situações perigosas de combate. Vamos. Cuidado. Mas os candidatos precisam de algo mais para controlar um super medo, como o de se afogar. A evolução teria pré-programado o nosso cérebro para temer situações debaixo d'água. Por isso, é quase impossível controlar o forte impulso de emergir e respirar. E por isso, os recrutas penam tanto para passar no teste de competência subaquática. Esse teste é muito importante para a carreira deles. Nós avaliamos como eles lidam com medo de baixo d'água. Existem ameaças controladas e planejadas contra eles lá embaixo. Então, vemos como eles reagem. Os alunos passam até 20 minutos debaixo d'água, suportando ataques contínuos de um instrutor contra o equipamento. Metade do tempo, eles ficam sem ar. O ar é cortado, os tubos são enrolados em posições difíceis e eles precisam reagir a esses problemas com uma série de procedimentos de emergência. Antes, os recrutas receberam instruções de como desembaraçar o equipamento. Agora, precisam segui-las à risca. Mas colocar a teoria na prática não é fácil. Nós mergulhamos e os instrutores começam a nos atacar, a tirar nossa máscara, a criar muito estresse. E eles querem ver como reagimos a esse estresse. Quando o recruta começa a ficar sem ar, sua amígdala cerebral aciona o pânico que o impele a emergir. Os lobos frontais precisam vencer essa batalha para que ele continue em controle. É um desafio, você tem que prender a respiração por mais tempo que o normal. Os instrutores nos levam até o limite para ver como reagimos. Assim que o candidato desata uma série de nós, o instrutor volta a atacá-lo. O estresse aumenta e eles querem ver como você reage. Você vai subir para respirar? Ou vai usar o pouco ar que tem para resolver os problemas e fazer o necessário para passar no teste? Mais recrutas falham nesta etapa do treinamento do que em qualquer outra. A marinha procurou saber o que se passa na cabeça dos candidatos. Quase nada é mais assustador do que não conseguir respirar. Isso gera um enorme estresse. Uma grande liberação de hormônios torna o controle racional mais difícil. Em condições normais, o cérebro se comunica com o corpo usando minúsculos sinais elétricos. O cérebro envia impulsos elétricos de suas células nervosas a outras e que se deslocam a mais de 400 quilômetros por hora. É um modo de o cérebro mandar o corpo fazer algo. Mas em condições extremas, o cérebro libera hormônios químicos. A parte do cérebro que percebe o medo, a amígdala, provoca uma reação em cadeia que libera os hormônios adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como uma equipe da SWAT, preparando o corpo para a ação. Aceleram a respiração, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos ficam mais alertas, a memória mais aguçada e o corpo menos sensível à dor. Mas mesmo nesse estado de alerta extremo, o teste da piscina é difícil demais para muitos alunos. Sua mente está a mil por hora. Você vê seus amigos saindo da água. Ou eles passaram ou eles foram reprovados. E você se pergunta, se ele foi reprovado, será que eu vou passar? Sua mente fica a mil por hora. O principal é você se concentrar no que você tem que fazer. Finalmente, o aluno termina a série de tarefas. Pode tocar o fundo, emergir para saber do instrutor se passou ou não no teste. Poucos candidatos passam na primeira vez. Podem fazer quatro tentativas e a cada uma a tensão aumenta. Geralmente o candidato não passa por causa do pânico, por perder o controle debaixo d'água. Para alguns alunos, esse é o fim. Eles são excluídos do treinamento por mau desempenho. A marinha queria ajudar os bons candidatos que tinham o potencial para vencer esta etapa crucial do treinamento. Olha isso! Vai! Vai! Após consultar especialistas, eles criaram um revolucionário programa de resistência mental. Uma série de técnicas para aumentar a capacidade de controlar o medo, mesmo nas situações mais extremas. Precisam se preparar para quando estiverem lá. A dor e o frio vão maltratar vocês, mas precisam continuar. As técnicas em que estamos interessados são quatro. Fixação de metas, ensaio mental, conversa interna e controle da excitação. Fixação de metas. Os cientistas acham que a fixação de metas auxilia os lobos frontais. Sendo supervisores do cérebro, os lobos frontais são responsáveis pelo raciocínio e planejamento. Concentrar-se em metas específicas permite que o cérebro estruture o caos e mantenha a amígdala, o centro emocional do cérebro, em controle. Eu acordava e dizia, vou resistir até o café da manhã. Depois dizia, vou resistir até o almoço. Depois dizia, vou resistir até o final desta tarde. Eu precisava dividir o dia em etapas. A segunda técnica, ensaio ou visualização mental, implica pensar continuamente numa atividade, para que seja mais natural quando for realmente executá-la. Se você praticar mentalmente, imaginar e ensaiar o que faria em situações estressantes, na próxima vez que enfrentar essas situações de verdade, vai ser diferente. Você vai ter uma reação menos abrupta. A terceira técnica, conversa interna, ajuda a focar os pensamentos do recruta. Em média, as pessoas falam consigo mesmo a um ritmo de 300 a 1.000 palavras por minuto. Se essas palavras forem positivas em vez de negativas, posso em vez de não posso, ajudarão a suprimir o sinal de medo enviado pela amígdala. Os lobos frontais estão sempre ligados, então é muito fácil pensar em algo difícil, algo ruim, como vou fracassar, o que estou fazendo aqui, não treinei bastante. O que fazemos é tentar substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. Um, dois, um, dois! A última técnica, controle da excitação, baseia-se na respiração. Respirar lentamente de propósito combate alguns dos efeitos do pânico. Expirar longamente em particular imita o processo de relaxamento do corpo e envia mais oxigênio ao cérebro para que possa funcionar melhor. Respirar é ótimo para se concentrar, mas somente até certo ponto, porque ao reagir ao medo o cérebro estará acelerado. Sozinho, o controle da excitação não adianta. A amígdala envia um sinal tão forte que é difícil suprimi-lo se ainda estamos com medo. Mas combinar as quatro técnicas aumentou o índice de aprovações de candidatos de um quarto para um terço. A ideia de superar limites não é nova, mas essa é uma prova de que é possível treinar o cérebro e que a ciência descobriu como fazê-lo. Isso remonta a tradições guerreiras muito antigas em que eles transcendiam as limitações que pensavam ter. Vai, vai! Muito bem! Agora sou uma pessoa diferente. A autoconfiança aumenta muito. Você vê coisas e faz coisas que nunca teria imaginado antes. Mas não é só no campo de batalha que a neurociência exerce um grande impacto. Também desvenda segredos fascinantes sobre o que acontece entre quatro paredes. O cérebro desenvolveu o medo para nos afastar do perigo, mas também nos equipou com um forte impulso sexual para garantir a sobrevivência da espécie. Ter um orgasmo é uma das experiências humanas mais poderosas, então entrar na mente e descobrir exatamente como o cérebro produz esse êxtase avassalador é emocionante. Na Holanda, o neurocientista Gart Rostega abre novos caminhos para essa pesquisa ao revelar pela primeira vez o que acontece no cérebro de homens e mulheres durante o orgasmo. Há 15 anos não era possível, mas hoje, com as novas tecnologias de imagem, é possível ver o que está acontecendo. Para isso, ele precisa de casais voluntários. O homem ou a mulher recebe um traçador radioativo de oxigênio e é estimulado pelo cônjuge até chegar ao orgasmo. Enquanto isso, apoiam a cabeça num aparelho de tomografia por emissão de pósitrons. O aparelho mede apenas o fluxo sanguíneo. Mede o sangue que vai para diferentes partes do cérebro. O cérebro possui quilômetros de vasos sanguíneos. Quando as células nervosas disparam, precisam de muito sangue rico em energia e oxigênio. Caso contrário, precisam de muito pouco. Vemos quais as regiões do cérebro que participam da ejaculação e do orgasmo. Além da óbvia dificuldade dos voluntários em atingir o orgasmo num laboratório, também há um limite de tempo. O traçador de oxigênio tem meia vida de apenas dois minutos. Acho que seria difícil ter um orgasmo nessas circunstâncias, em qualquer uma delas. No mundo todo, a maior parte da nossa vida sexual é privada, ao contrário de quase todos os outros animais. Felizmente, 11 homens e 13 mulheres conseguiram se manter dentro desse limite. E o que esse experimento inovador revelou foi uma espantosa diferença entre o cérebro feminino e o masculino durante o sexo. O resultado foi surpreendente. Examinando o cérebro masculino durante a ejaculação ou o orgasmo, vemos diversas partes ativadas. Durante o orgasmo masculino, o sangue jorra para o alto do tronco encefálico. Além de ser uma das partes mais antigas do cérebro humano, é a área que controla a liberação de dopamina pelo cérebro. A dopamina é um tipo de hormônio chamado neurotransmissor. Os cientistas sabem que a dopamina gera sensações muito fortes que associamos ao prazer. Ficou claro que a dopamina é liberada um pouco antes de estímulos tais como comida, sexo ou drogas. Então ela não é uma substância do prazer, e sim da expectativa. Então você recebe um fluxo de dopamina. A dopamina é a mesma substância que entra em ação quando a pessoa consome cocaína ou outros estimulantes. Então é uma experiência avassaladora de êxtase e energia. O experimento mostrou que nos homens o sangue se afasta de áreas do cérebro associadas à ansiedade. Mas outras áreas permanecem ativas. No homem, as amígdalas e outras regiões associadas à ansiedade e ao medo são desativadas. Não surpreende que outras partes do cérebro sejam desativadas e você não sinta ansiedade nem medo. Você não pensa em nada a não ser no orgasmo. O doutor Rolstech descobriu que a experiência das mulheres é semelhante à dos homens. Mas o que surpreendeu é que várias áreas do cérebro feminino são desativadas durante o orgasmo. A desativação foi a descoberta mais importante. Nas mulheres houve uma enorme desativação de todos os centros do cérebro associados à ansiedade, medo e prontidão. Aparentemente, elas se deixam levar. As mulheres podem até perder os sentidos durante o orgasmo, mas os homens não. Segundo os especialistas, essa diferença pode remontar à pré-história, quando éramos uma sociedade de caça e coleta. Isso pode ter um propósito evolucionário. Durante milênios, fizemos sexo nas savanas da África com animais perigosos por perto. Alguém precisava estar desperto para correr ou defender o grupo. E é lógico que os homens faziam isso. Portanto, o cérebro feminino tende a apagar mais que o masculino. Em testes futuros, o Dr. Rolstej pretende ampliar o tempo de observação do que acontece com o cérebro durante o sexo. Quer descobrir por que a sensação de euforia induzida pela dopamina passa tão rápido depois do orgasmo. Acho que haverá grandes diferenças entre homens e mulheres antes, durante ou após o orgasmo. Qual é exatamente essa diferença no cérebro? É o que eu quero saber. Além do sexo, a dopamina colabora para estimular o cérebro em vários tipos de atividades. Inclusive em algo que parece o oposto do sexo, que em vez de promover a vida... A põe em perigo. Por que a busca do prazer faz com que praticantes do Base Jump em Moab, Utah, queiram se atirar de um penhasco? Quase todos os penhascos daqui são extremamente altos e perigosos. Numa escala de 0 a 10, eu daria 8. Erros podem ser fatais. Base Jump causa quedas fatais. Quando pulamos de 150 metros, temos 6 segundos para viver. E isso é radical? Pode ter certeza que é muito radical. Todos prontos? E se essa é a emoção máxima para alguns, por que não para todos? Essa emoção é essencial para a nossa felicidade. É uma sensação vibrante dentro de nós, que faz com que a vida valha a pena. Segundo os cientistas, quando o praticante pensa em saltar, seu cérebro começa a liberar dopamina. Como no sexo, a dopamina cumpre o papel de criar expectativa. Mas ao contrário do sexo, a amígdala cerebral não se desativa. Em vez disso, envia sinais de medo. Antes do salto, fico tremendo e nervoso. Minhas mãos começam a suar e mil coisas passam pela minha cabeça. O nosso preparo mental é o seguinte, e se os paraquedas, por um acaso, abrir ao contrário? Ou se um dos botões der algum tipo de problema? Mesmo que eles estejam concentrados no salto em si, podem não perceber que o efeito da dopamina está presente durante todo o processo. Checou os anéis? Chequei, chequei. Ótimo. Nenhum está torto. Cresta Christensen é uma novata no Base Jump. Eu estou me sentindo agitada, o meu coração está batendo mais rápido, porque aquela checagem significa que está chegando a hora. Três, dois, um e até mais. Ai, eu estou tão nervosa. É diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, principalmente porque eu tenho medo de altura. Cresta está nervosa, porque sua amígdala, onde reside o medo de altura, está acionando o pânico diante de uma queda de 120 metros. Uma pessoa não pode ficar mais fisiologicamente excitada. O sistema de estresse está todo, a adrenalina está sendo liberada, o que acelera o coração. Hormônios estão sendo liberados. Hormônios do estresse, como o cortisol, neurotransmissores, como a dopamina, estão sendo liberados devido à expectativa da euforia. Mas ao mesmo tempo, os lobos frontais de Cresta entram em ação, fazendo com que questione o que está fazendo. O medo, o prazer, os riscos potenciais, todos esses sinais contraditórios são transformados em ação no estriado, que fica no meio do cérebro. O estriado funciona como um comutador. É a parte do cérebro que tem a concentração mais densa de receptores de dopamina. Quando a onda de dopamina chega ao estriado de Cresta, sua motivação por prazer combate os outros impulsos. Mas será o bastante para fazê-la saltar? Dentro do cérebro de uma novata em Base Jump, uma batalha se desenrola enquanto ela toma uma decisão perigosa. Será que Cresta arriscará tudo por prazer? Nessa linha? Tá bom. Tá bom. A decisão de saltar significa que a recompensa esperada venceu a batalha entre o desfecho bom e o desfecho potencialmente ruim. Se fosse o contrário, eles se afastariam do penhasco e acabou. Foi incrível demais. Eu quero subir e saltar de novo. Eu vou dobrar o paraquedas. Assim que sobrevivem a um esbarrão com a morte, eles já se preparam para outro. Estão sempre querendo encontrar novos locais com perigos inéditos e condições mais difíceis. Segundo os cientistas, há um motivo para isso. O que acontece com o cérebro quando ocorrem contatos contínuos como prazer, seja comida, bebida ou até mesmo sexo, é que a dose de dopamina diminui a cada vez. O que, para caçadores de emoções, significa praticar uma atividade totalmente nova ou ocorrer riscos cada vez maiores com a habitual? A novidade é uma grande estimuladora da dopamina. Então, no caso do base jump, essas duas coisas são combinadas de fato, maximizando a reação de prazer. Por isso, acaba sendo viciante. Os praticantes parecem concordar. Mantendo o esporte novo e diferente, mantemos a emoção. Tem gente que salta uma vez, acha perigoso demais e desiste. Mas a maioria continua e salta pelo menos uma vez por semana ou até mais. Mas pouquíssimas pessoas abraçam o base jump. 3, 2, 1, até mais! Segundo os cientistas, temos prazer em correr perigo porque foi necessário para a nossa evolução. Se os seres humanos não tivessem corrido riscos, ainda viveríamos em cavernas. Mas eles querem saber por que alguns se arriscam mais que os outros. Mesmo em situações corriqueiras, como comer num restaurante, há pessoas que sempre pedem a mesma coisa. E outras que pedem um prato novo a cada vez, apostando que vão gostar. Especialistas da Universidade Emory, na Georgia, acham que o cérebro de algumas pessoas foi pré-programado para apostar e correr riscos maiores do que outras. Eles pediram a voluntários que fizessem apostas. O objetivo é evitar levar um choque no pé. Ai, como isso dói! A cada jogado, o voluntário precisa escolher entre duas opções. Então eu vou tentar a primeira opção porque eu não quero levar outro choque. Eu levei outro choque. Quando o teste é feito num aparelho de tomografia, o Dr. Greg Burns monitora a atividade cerebral para ver quanta dopamina é liberada antes de cada decisão. Estamos vendo traços que provavelmente são códigos genéticos. As pessoas têm a tendência biológica de liberar mais ou menos dopamina em resposta ao risco. E seus experimentos sugerem que as pessoas são coerentes ao tomar decisões. Ele até mesmo criou um programa de computador capaz de prever que opções as pessoas escolherão antes que o façam. Podemos fazer um modelo da reação cerebral às diferentes apostas. Chamamos de digital neural. Colocamos num algoritmo computacional e prevemos com alto grau de exatidão que escolherão. Mesmo diferentes, parece que as pessoas possuem uma digital na tomada de decisões. Mas, segundo o Dr. Burns, estamos longe de prever decisões complicadas. Uma coisa boa da neurociência é que, quanto mais nos aprofundamos na tomada de decisões, mais questões vêm à tona. Uma das questões que os cientistas estão estudando é como determinadas personalidades tomam decisões morais. Novas descobertas oferecem pistas para entender por que o cérebro de psicopatas permite que sejam cruéis. Todos fazemos algo errado de vez em quando. Na maioria das vezes, quando fazemos algo errado, nós não só sabemos como sentimos. Nós nos sentimos mal, sentimos culpa ou remorso. E essa é a sensação que impede que a maioria volte a fazer algo errado no futuro. Mas o que acontece quando alguém não sente culpa ou remorso? E nenhum conflito em sua mente os impede de cometer, repetir e até apreciar atos que, para nós, são de um horror indesível. Homens como o Ted Bundy, que matou pelo menos 35 mulheres. Jeffrey Dahmer, que torturou 17 homens e meninos até a morte. E Joel Rifkin, que espancou e estrangulou 17 mulheres. Os cientistas estudam esses arquétipos vivos do mal. Digamos que foi Ted Bundy quem me motivou a ingressar nessa carreira. Ted Bundy morou na minha rua. Na minha infância, eu ouvia histórias sobre tudo o que ele fizera. Todos ficavam perplexos. Surpreso? Não sei. Não sabia o que esperar. Eu nunca fui para a cadeia. Nunca fui preso. Combinei as duas coisas que eu mais queria entender. Como o cérebro funciona em pessoas normais e em criminosos, em psicopatas. As pesquisas sugerem que uma pessoa em cada 100 é psicopata. A maioria não é do tipo violento. Ainda mais raros são os que se tornam assassinos em série. Mas todos têm traços em comum. Ted Bundy exemplifica quase todas as características de um psicopata. Era muito falante, superficial, muito charmoso. Pessoa de muita gente. Chegou a se casar na prisão mais tarde. Ninguém imaginava que ele fosse capaz de matar a sangue frio. Segundo o Dr. Kent Kiel, a principal característica do psicopata é a falta de consciência. Ele dizia, não entendo por que tanto alvoroço por causa disso. Bundy e Dahmer morreram. Mas Joel Rifkin continua vivo e atrás das grades no norte de Nova York. Você sentiu culpa depois desses homicídios? Não, na verdade não. Depois de um homicídio ou dois, eu me senti mal, mas não culpado de verdade. Eu teria que me importar, mas não me importei. Isso é que é triste. Queremos entender por que não conseguem perceber que estão praticando esses horrores e prejudicando os outros. Os cientistas esperam que examinando o cérebro dos psicopatas, possam finalmente descobrir o motivo dessas distorções. No passado, Joel Rifkin já foi um pobre bebê inocente com um lindo sorriso no rosto. Não tinha sequer uma gota de maldade, ou será que tinha? O que torna alguns cérebros maléficos? A resposta pode estar em experimentos inovadores realizados nas prisões do Novo México. Os cientistas estimam que um em cada 20 detentos tenha um distúrbio de personalidade que pode ser psicopata. Então, o que não faltam são casos para a pesquisa do Dr. Kiel. Ele pretende desenvolver novos tratamentos, mas para isso, ele precisa descobrir qual a diferença desses cérebros. A meta ideal é ajudar a reduzir o impacto dessa doença, não só sobre o indivíduo, mas sobre a sociedade. Primeiro, ele entrevista os prisioneiros para identificar os que possuem tendências psicopatas. Vamos conversar sobre vários aspectos da sua vida. Vamos começar falando da escola, do seu trabalho, da sua família, das suas atividades criminais e de coisas que você fez. Os psicopatas têm traços comportamentais muito parecidos. Teve problemas na infância? O tempo todo. Eles têm temperamento impulsivo e nômade, mudam de um lugar para outro, de uma relação para outra. São sexualmente promíscuos e tendem a arranjar confusão. O tempo todo. Os pacientes que o Dr. Kiel diagnosticou como psicopatas fizeram tomografia cerebral. No primeiro teste, ele verificou como eles reagiam ao cometer erros. Fizemos tomografias de mais de 300 detentos. Formamos um dos maiores bancos de imagens cerebrais do mundo. E, de longe, o maior banco de imagens cerebrais de psicopatas que já foi criado. Bom, este daqui é o ímã. Agora ele está parado, mas vai fazer muito barulho. O aparelho usa campos magnéticos e frequências de rádio para monitorar o fluxo sanguíneo do cérebro, enquanto o detento pensa e reage. Nesse teste, você vai ver uma série de X e Ks na tela. Quero que você aperte o primeiro botão com o indicador direito sempre que um X aparecer na sua tela, mas não aperte quando um K aparecer na sua tela, tudo bem? Tudo bem. As duas letras aparecem tão rápido que é quase impossível para qualquer um acertar. É muito difícil. As pessoas cometem muitos erros, apertam botões na hora errada. Queremos saber como o cérebro deles reage a um erro e como se recupera desse erro. A atividade cerebral durante esse teste indica que os psicopatas não se importam tanto quanto os indivíduos normais quando cometem um erro. Mas isso não significa que não sejam inteligentes. O QI do assassino em série Joe Rifkin, por exemplo, é 128, o mesmo de apenas 3% da população. O mais espantoso é que tem inteligência acima da média em comparação ao resto da população carcerária, mas são muito esquentados e impulsivos, manipuladores e ardilosos. Eu já fui parado pela polícia com corpos no carro. Eu mentia e escapava da situação. Eu procurava um lugar para desovar os meus pacotes. Me perguntaram por que você está rodando por este barro. Eu disse, eu me perdi, como faço para chegar a tal rua? Eu não tinha ideia do que falava, mas estava com o mapa. E era muito convincente. No segundo teste, os detentos do Novo México tiveram de apontar fotos que fossem imorais. Um delito moral é quando uma ação ou uma atitude é considerada errada. Você deve decidir com base em seu próprio sistema de valores morais e não no que acha que a sociedade considera errado. Está me entendendo? Estou. Tudo bem. Tentamos entender como os detentos processam informações com valor moral. Diferentes sistemas cerebrais decidem se algo é uma violação moral ou não. E se esses sistemas se desenvolveram normalmente nos detentos psicopatas. Essa pesquisa pioneira comprova uma hipótese cogitada há anos. Que os psicopatas têm capacidade reduzida de raciocinar. Os cientistas descobriram que os lobos frontais, a parte mais recente do cérebro, e a amígdala, uma das regiões mais primitivas do cérebro, não se comunicam direito. E num estudo recente, o doutor Adrian Raine descobriu que o cérebro dos psicopatas é fisicamente diferente. Conseguiu provar pela primeira vez que a amígdala deles é cerca de 17% menor que da maioria. É mais uma peça crucial do enigma de por que os psicopatas não temem cometer atos cruéis. Os psicopatas sabem que é errado matar. E por que matam? Porque eles não têm a noção do que é moral. Eu nunca cravaria uma faca em você porque eu mesmo sentiria, experimentaria dor, sinto empatia. Posso me colocar no seu lugar. Assassinos como Joel Rifkin não sentem. Ele matou as prostitutas porque não se importava com o sofrimento de ser estrangulado. O que você sentia quando as estrangulava? Eu ficava muito concentrado no que fazia. Eu não... Eu praticamente não pensava em quase mais nada. Rifkin cometeu tantos assassinatos que acabou sendo preso. Mas e quanto aos outros psicopatas, os não violentos? Por que não terminam na cadeia? O Dr. Rain pesquisou a diferença no cérebro dos psicopatas de colarinho branco, que não pensam duas vezes antes de extorquir as economias de uma família. Sim, a amígdala cerebral deles é menor, mas se comunica normalmente com os lobos frontais. São menos capazes de sentir empatia, mas têm a capacidade cerebral para mentir e enganar. Os psicopatas de sucesso tinham ótimas funções executivas, ótima capacidade de planejamento, ótima capacidade de ajustar e controlar, boa percepção de si mesmos, ótima reação ao estresse. E essas funções executivas são necessárias para enganar e manipular as pessoas com sucesso. Hoje os cientistas sabem que o cérebro dos psicopatas é deficiente. Mas então, o que deu errado? Nós acreditamos que a noção do certo e errado é em grande parte pré-programada no cérebro. O cérebro está programado para ser menos moral ou mais moral, dependendo da herança genética e neurobiológica da pessoa. Em outras palavras, depende dos genes e do desenvolvimento do cérebro. Mas segundo o Dr. Rain, essa é apenas metade da explicação. Claro que não podemos descartar o ambiente, é 50% da equação. São como dois lados de uma moeda, é genético e ambiental. Encontrar a sede do bem e do mal no cérebro tem sido um desafio para os cientistas, mas um mistério ainda maior espera para ser desvendado. A memória. Graças à memória, o cérebro viaja constantemente pelo tempo, trazendo fragmentos do passado para o presente. Essa capacidade é central para a existência humana. A razão de termos memória é para que possamos tomar decisões melhores no futuro. Ou seja, todo o nosso pensamento e nosso planejamento são ditados pela memória. Já entendemos bem o funcionamento de órgãos como o coração, mas os cientistas ainda tentam desvendar o mistério da memória. Um grande avanço ocorreu há 80 anos. Nos anos 20, o neurocientista Carl Lashley ensinou ratos a andar num labirinto. Depois, danificou partes dos cérebros deles para ver onde estava armazenada a memória do labirinto. E o que ele descobriu? Que não estava armazenada em lugar algum. É um sistema em rede e é extremamente complicado. De fato, o sistema é tão complexo que os computadores mais velozes não chegam nem perto da capacidade de armazenamento do cérebro, que os cientistas estimam conter 10 trilhões de bytes de memória. O cérebro é o dispositivo mais complexo que existe no universo. Tem 10 bilhões de células só no córtex, que é a parte externa. E só num pedaço pequeno do córtex, um milímetro cúbico, há mais conexões do que estrelas na Via Láctea. Todas essas conexões tornam o cérebro capaz de armazenar e recuperar enormes quantidades de dados de maneiras espantosas. Talvez a mais incrível e radical seja a chamada memória fotográfica ou mnemônica. Quando estudamos visão e memória na neurociência, ficamos fascinados pelos chamados mnemonistas. Eles têm uma memória incomparável. Lembram de tudo o que aconteceu. O artista britânico Stephen Wiltshire tem essa extraordinária capacidade. É capaz de lembrar de paisagens urbanas complexas e de reproduzi-las em detalhes. Para criar mais uma obra, ele subiu ao topo da Tower Bridge para ter uma visão de Londres. Ele só precisa de poucos minutos, já que sua memória visual da cena nunca se apagará. Eu fico aqui olhando os prédios e os arranha-céus. Eu gosto de ficar uns 20 minutos e depois desenhar de memória. Para entender como é prodigioso o dom de Stephen, vamos lembrar como a visão funciona. A visão é processada no fundo do cérebro, nos lobos ocipitais ou córtex visual. Os dois olhos fornecem um campo de visão de 200 graus. São capazes de detectar 2.300 milhões de tons diferentes de cor. E segundo os especialistas, enviam 72 gigabytes de informação por segundo para o cérebro. O equivalente a 18 mil faixas num iPod. Em sua galeria, Stephen começa a desenhar o que viu. Ele utiliza várias áreas do seu cérebro. Seus lobos parietais, em particular, agem para controlar sua manipulação do espaço e a coordenação mão-olho. A comparação com a paisagem revela a precisão sobrenatural do desenho. Em pouco mais de uma hora, ele recriou o panorama. A obra será vendida por 4 mil dólares. O talento de Stephen é quase sobre-humano. Mas seu dom tem um custo. Ele sofre de síndrome de Savan. Ou seja, seu cérebro se desenvolveu de modo diferente. A maioria não tem a capacidade que ele tem porque o cérebro está fazendo milhares de outras coisas. Estamos pensando na carreira, na hipoteca, no futuro, o que comprar no supermercado e assim vai. E, portanto, a rede neural se divide em várias tarefas diferentes. No cérebro de um Savant, toda a rede neural está devotada para uma só coisa, como resolver um cubo mágico ou tocar piano. Por isso, ele tem deficiências em outros aspectos da vida. Por exemplo, na capacidade de socializar. Gênios como Leonardo da Vinci, Mozart e Monet tinham uma memória incrível. E especula-se que também eram autistas. Enquanto alguns cérebros se lembram de quase tudo o que vêm, outros não conseguem se lembrar de quase nada. Eu nunca vi essa porcaria. Este é Clive Warren, o homem com o pior caso de amnésia do mundo. O que fazíamos antes de sentar no banco? Não faço ideia. Clive Warren já viu a mulher Débora várias vezes hoje, mas sempre que a encontra, parece que a vê pela primeira vez. Clive tem o pior caso de amnésia do mundo. Seu intervalo de memória é de 30 segundos, no máximo. O que fazíamos antes de sentar no banco? Não faço ideia. Sabe que casa é aquela? Não. Você nunca viu? Não. Ele me disse que é como o estado entre acordar e dormir, aquele estágio intermediário, quando ainda não sabemos onde estamos. E o que você sabe? O que? Não sei de nada. Nada? Clive era um aclamado maestro e musicólogo britânico, até que uma infecção viral se transformou em encefalite. Quando a inflamação aguda diminuiu, seu cérebro tinha sofrido uma séria lesão. Restara-lhe uma memória de curto prazo extremamente limitada. Clive não tem memória alguma de nada que lhe aconteceu desde que a ambulância o levou em março de 1985. E sua memória autobiográfica é tão vaga que quase não existe. Olha aqui. Sabe quem é? Eu não lembro. Veja ele ali. Meu filho. Seu filho, isso mesmo. É Anthony. E esses são os filhos dele. Os filhos dele? É. Eu entendo. Estão bem maiores agora. Há pelo menos dois tipos de memória no cérebro. São as memórias de curto e de longo prazo. A memória de curto prazo ocorre quando eu lhe dou meu telefone e você precisa lembrá-lo durante alguns segundos para descá-lo. A memória de longo prazo envolve coisas como sua infância, onde você estudou, o que fez hoje. Elas integram a memória de longo prazo. Mas o Clive tem uma memória de curto prazo bastante limitada. Ele não consegue passar do curto prazo para o longo prazo. Não é capaz de cimentar a atividade de curto prazo em algo na estrutura física do seu cérebro. Neurologistas que examinaram Clive encontraram lesões graves em seu hipocampo. E é isso que impede que seu cérebro armazene memórias. Clive Waring sofre de amnésia tanto anterógrada como retrógrada. Não consegue aprender nada novo. Mas também tem dificuldade em lembrar do passado. A lesão parece afetar sua capacidade de recuperar informações. Veja o que acontece quando a mulher de Clive lhe pergunta qual a profissão do filho deles. Você sabe o que o Anthony faz? Qual é a sua profissão? Não. É engenheiro eletrônico. Ah, é? É. E sabe o que ele projeta? Não. Tente adivinhar. Eu não faço ideia. Cito muito. Motores de carro. Motores de carro? É, motores elétricos. Olha, que ótima ideia. Não tem os gases nocivos do motor a gasolina. Isso mesmo, não tem. Aquela foi uma ideia muito desastrosa. Foi mesmo. Foi. Você conhece alguém que projeta motores elétricos para carros? Não. Não conhece ninguém? Não. Seu filho faz. Ah, sei. É, ele faz. E ele tem sua própria empresa. Ah, muito bem. É. Você sabe o que ele... Você lembra o que ele faz na vida? Não. Ainda estava na escola a última vez que eu me lembro. Hum. Clive é um caso tão especial porque, embora não lembre detalhes sobre sua família, consegue recordar outras coisas. O fato de sua linguagem estar tão preservada e ele ser articulado, significa que a memória associada, tanto a fala quanto a construção de palavras, está separada da memória episódica, o que ele fez, os fatos sobre sua vida. Tipos diferentes de memória estão armazenados em locais diferentes do cérebro. Segundo os especialistas, a memória da linguagem pode residir num dos lobos temporais, responsável pelo som e pela fala, no lado esquerdo do cérebro. O mais incrível é que Clive ainda consegue tocar piano. Sua memória dos procedimentos para tocar piano do lado direito do cérebro está intacta. Quando toca piano, Clive encontra um contínuo, encontra um impulso que o transporta através do tempo. Esse é um grande exemplo de como os diferentes tipos de memória estão separados. Sabe em que mês estamos? Não. Abril. Abril? Seu aniversário é o mês que vem. É. Hoje, Clive parece animado, mas nem sempre foi assim. Eu nunca vi essa porcaria. Use a sua inteligência. Esse era Clive em 1988, três anos depois da lesão, quando estava impaciente e frustrado. Nos primeiros dez anos, Clive viveu num mundo em que dizia as mesmas coisas sem parar. Devido a sua ansiedade, ao medo, ao horror da sua situação. Ele queria anotar cada momento de que tinha consciência. A compulsão era tanta que ele escrevia na mesa, na parede, em qualquer superfície disponível. Quem acha que escreveu? Não sei. Acho que nem os médicos. Deve ter sido assim. Não, não fui eu. Quer me ouvir? Quando eu digo não, é não. As páginas do seu diário estão cheias de exclamações e palavras riscadas. Mas com o passar do tempo, sua raiva se aplacou. Ele começou a mudar depois de cerca de 14 ou 15 anos. Começou a lembrar de coisas por mais tempo. Seu humor mudou. Débora atribui essa mudança à sua fé e suas orações. Os cientistas têm outras explicações. Sabemos que o cérebro muda fisicamente. E isso se chama plasticidade. Está sempre reescrevendo seu circuito elétrico. O cérebro das crianças é extremamente plástico. Por isso, crianças aprendem línguas e a tocar instrumentos com tanta facilidade. Agora estamos descobrindo que o cérebro adulto é muito mais plástico do que pensávamos. Então, quando uma pessoa sofre lesão cerebral, outras partes do cérebro podem mudar e assumir as funções faltantes. Este ano, Débora achou que Clive não precisaria mais de seu diário. Quando ele olhava os dias, semanas e meses anteriores e via que escrever apenas a mesma coisa várias vezes, ele ficava angustiado. E resolvemos afastar o diário e ver se ele sentia sua falta. Para a surpresa de todos, após escrever no diário todos os dias durante 23 anos, Clive não o pediu de volta. A necessidade compulsiva de registrar cada momento de consciência havia passado. Os cientistas aprenderam muito sobre a memória estudando Clive, mas também adquiriram dados valiosos sobre outras funções cerebrais que contribuem para a identidade de uma pessoa. Muitos dizem que a memória nos torna quem somos, mas acabei descobrindo que isso é um grande erro. A personalidade de Clive, graças a Deus, está intacta. Quer um café? Ah, sim, eu quero. Seria ótimo. Ah, eu sabia. Eu sabia que gostaria. Ele é engraçado e muito compassivo. Vamos, me leve para o paraíso. Ele não sabe nada a seu respeito, mas ele é quem ele é. É o mesmo Clive. Quanto mais aprendemos sobre o cérebro, mais entendemos como é decisivo em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos esportes profissionais. A performance no esporte depende do cérebro. Não era assim no passado. Durante toda a história do esporte, não se ligava para o cérebro. O atleta era considerado bom se tinha boa definição muscular e era bem coordenado. Nos últimos dez anos descobrimos que 50% da performance nos esportes e, às vezes, o mais importante da performance de elite estão ligados ao cérebro. Hoje, os atletas perceberam o quanto o cérebro é importante para o desempenho no campo. 90% é mental. É um jogo bem difícil, sabe? Temos que ter controle na mente para poder jogá-lo bem. Mas como o cérebro melhora o desempenho? Quase todos os esportes são dinâmicos e exigem que as decisões sejam tomadas em milissegundos. E se você errar por uma pequena porcentagem, perde a chance. Se por um décimo de segundo você vacilar, você erra a sexta. É essa pequena diferença entre o atleta excelente e o bom. Basicamente, é uma questão de coordenação mão-olho e treino. Muito treino. E o melhor lugar para observar isso é no Cirque de Soleil, onde os artistas treinam constantemente. Usamos os lobos frontais para aprender como executar uma atividade, mas a área do cérebro que mais se beneficia com o treino é o cerebelo, no fundo do cérebro. O cérebro é como uma casa antiga, com novos cômodos acrescidos lentamente com o tempo. O tronco encefálico é o porão, porque evoluiu primeiro. Em seguida, veio o cerebelo. É uma parte antiga do cérebro, situada no primeiro andar depois do porão. É quase totalmente responsável pelo movimento, a complicada sequência de movimentos. O cerebelo envia sinais a 100 bilhões de células nervosas do corpo, que, por sua vez, dizem aos músculos o que queremos que façam. O lobo frontal monitora a atividade, mas na maior parte do tempo se afasta e permite que o cerebelo e o resto do cérebro se envolvam com esse comportamento que foi treinado tantas vezes. Os cientistas acham que os lobos frontais simplesmente não conseguem acompanhar o processamento de informações necessário para desempenhar uma tarefa de alto nível. Por isso, o cerebelo assume com sua memória de procedimento a mesma que Clive Rearing usa para tocar piano. A ideia é que você pode ir até um arquivo e pegar uma memória motora que você já praticou. E hoje se sabe por que a prática leva à perfeição. Quanto mais treinamos, mais o cerebelo sabe exatamente que nervos e músculos acionar a cada vez. Na psicologia do esporte, calcula-se que é preciso 10 mil horas de prática contínua para chegar a um alto nível de habilidade. Níveis tão altos de habilidade podem fazer com que o músculo adquira uma memória que guie a uma sequência de contrações e distensões. Mas o cérebro continua essencial. Com lesão cerebral, não haverá muita atividade. É claro que é preciso um corpo intacto que a fisiologia funcione. No basquete é bom ser alto. No hipismo é melhor ser baixo. Mas o cérebro de todos esses atletas precisa estar sincronizado com a atividade atlética. Mas além do treino e do biotipo adequado, é preciso que o cérebro desempenhe outra função vital nos esportes. Imagine um halterofilista tentando erguer um peso extraordinário. Precisa ter os músculos muito desenvolvidos. Enquanto os soldados da marinha usam uma técnica de respiração para se acalmar, os atletas precisam variar o nível de estímulo. Os cientistas esportivos chamam esse processo de modulação da excitação. Vemos a modulação da excitação como um botão de volume do cérebro. Mais uma vez, é a amígdala cerebral no sistema límbico que controla a resposta emocional. Nesse caso, ela nos estimula a competir. Quando o cérebro estava evoluindo, era assim que o homem se preparava para caçar. Mas a amígdala precisa ser acionada. Um modo simples de fazer isso é com estímulos sensórios, como palmas e gritos de torcidas. Você pode controlar isso externamente, com barulhos altos, dando um tapa em alguém. Por quê? Porque esses mecanismos sensórios atingem o primeiro andar do cérebro. Então, muitas vezes nos esportes, as pessoas usam isso intuitivamente. Gritam alto, isso, 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 vai, vai, vai! Essa foi incrível! Os atletas precisam se posicionar quando o jogo começa. Estão em um nível alto de excitação. Porque o basquete é um esporte de contato. precisam empurrar, precisam lutar pelos rebotes. É quase uma guerra simulada. É, é isso aí! Muito bom! É, muito bom! É isso aí! É! Quando o nível de excitação está alto e é preciso baixar, e isso é tão difícil quanto elevá-lo, talvez até mais difícil. Aê, é demais, hein? De repente, o jogo para. E eles vão para os lances livres. O jogador precisa se acalmar e se concentrar em poucos segundos. Dentro do cérebro do atleta, os lobos frontais precisam suprimir rapidamente a reação da amígdala, para acalmar as emoções, relaxar o corpo e baixar o batimento cardíaco, para que ele tenha mais chances de acertar a cesta. Isso é difícil, porque o corpo pode estar estimulado demais, ou os lobos frontais podem estar distraídos por pensamentos nervosos, como o medo do fracasso. Se esses pensamentos forem muito fortes, podem voltar ao sistema límbico e acionar o sentimento de medo. Isso tornaria extremamente difícil se concentrar para desempenhar uma ação complicada. É uma situação chamada de ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho é a grande culpada pelo baixo desempenho esportivo. E o atleta de sucesso a controla totalmente. Fique longe da linha branca. É difícil baixar o batimento cardíaco, focar e se concentrar no que você precisa fazer, porque é tudo tão caótico que você só quer correr o máximo possível. Mas é preciso relaxar e tentar ficar frio. Fique longe da linha branca, Graham. Fique longe da linha branca. Se errar, as consequências podem ser fatais. Se você perder a concentração por um segundo sequer, pode acontecer um acidente. A velocidade pode chegar a 370 km por hora. a essa velocidade, tudo pode acontecer. Quando você bate no muro, bate forte. Poucos esportes evidenciam a ansiedade do desempenho como o golfe. As pessoas adoram golfe, porque vemos um grande campeão errar uma tacada curta na final de um torneio importante e perder centenas de milhares de dólares. A tacada curta requer um volume muito baixo de atividade. é um pequeno movimento motor e os lobos frontais deveriam estar desligados. Sabemos que Tiger Woods é capaz disso porque já o fez muitas vezes. Mas por que seu cérebro é capaz de colocar a bola no buraco? É isso aí, Tiger Woods! É demais, hein? É isso aí! Muito bom! Isso foi incrível! É, muito bom! É isso aí! É! Descobrimos que o cérebro pode ajudar alguém tanto a vencer numa atividade esportiva como a fracassar. E achamos que Tiger Woods encontrou um jeito de vencer quase sempre graças à sua capacidade de modular o seu funcionamento cerebral. Os cientistas não podem monitorar o cérebro de Tiger Woods em ação. Ele teria de ficar imóvel o que tornaria jogar golfe impossível. Por isso, eles precisam usar o poder de observação. Como ele pisca muito pouco durante as tacadas achamos que sua ansiedade é muito baixa porque piscar os olhos está relacionado à ansiedade. Ele fica muito relaxado num estado quase sonolento adormecido mas com concentração suficiente para realizar a tarefa. Atletas chamam essa sensação especial de entrar na zona quando seus movimentos parecem fluir sem esforço consciente. É a combinação suprema de prática envolvendo o cerebelo concentração dos lobos frontais e baixa ansiedade da amígdala cerebral no sistema límbico. É realmente difícil entrar nessa zona. Eu acho que se eu conseguir controlar a minha respiração se eu conseguir torná-la mais lenta conseguirei desacelerar o meu coração. Quando isso acontece eu fico totalmente consciente de tudo e os cinco sentidos agem da melhor maneira possível. Segundo os cientistas o cérebro se concentra tanto que consegue bloquear ou ignorar qualquer dado irrelevante. Cérebro e corpo começam a agir em perfeita sincronia. Não apenas os atletas mas todas as pessoas querem entrar nessa zona. É uma coisa tão admirável conseguir focar todo o cérebro em uma só tarefa que quando você faz isso coisas incríveis acontecem. Você pensa e toma decisões com maior clareza. Quando estou nesse momento tudo ao meu redor se torna lento eu posso controlar o que eu penso o que eu vejo quais pensamentos entram na minha mente e é isso que me dá a maior chance de sucesso. Esse pode ser o modo máximo de controle do cérebro sobre o corpo mas para alguns a capacidade do cérebro vai mais além. Foi puxado para cá. É a ideia de que o cérebro tem um sexto sentido. Está me dizendo para falar ou de Staten Island É onde eu moro. Certo. Eu vou te dizer exatamente o que ele está me mostrando. Você passa por uma ponte por um pedágio e pega a primeira estrada à esquerda. É onde eu moro. Está certo. Os cinco sentidos são os portais entre o cérebro e o mundo externo. Recebemos sinais da nossa pele olhos, nariz língua e ouvidos. As diferentes áreas do cérebro interpretam essas informações como toque, visão, olfato, paladar e audição. Mas e se existisse um sexto sentido que nos permitisse entrar no cérebro de outras pessoas, prever acontecimentos ou transmitir mensagens dos mortos? Embora um em cada quatro americanos digam que acreditam em percepção extrasensorial, são poucos os cientistas que aceitam essa possibilidade. O doutor Dean Reiden pesquisa fenômenos mediúnicos no Instituto de Ciências Noéticas no norte da Califórnia. Sua teoria é de que o cérebro humano pode ter capacidades extrasensoriais, embora demos outro nome. as pessoas costumam falar em intuição e costuma se manifestar enquanto a pessoa dirige. Temos a sensação de que algo está errado em certa curva e frequentemente um carro está vindo daquela direção e nós aprendemos a prestar atenção na intuição. É como se a atenção avançasse alguns segundos para o futuro. Outra coisa é a sensação de ser observado, que costuma ser muito frequente. Mulheres costumam sentir que um homem está olhando para elas. Existe também a telepatia telefônica. Sem olhar para o identificador de chamadas, muitos ouvem o telefone tocar e sabem imediatamente quem é. E isso não é só quando é alguém que liga sempre, mas quando é alguém diferente. Então, por esses meios que esse sentido se manifesta no dia a dia. Afaste a mão um pouco. Isso. É um sinal muito bom. muito bom. Acho que estamos prontos. O Dr. Radin testou mais de 300 voluntários em salas com proteção eletromagnética. Ele lhes mostrou uma série de imagens e mediu suas reações. Apresentamos em sequência aleatória imagens calmas ou turbulentas e outras imagens intercaladas. As imagens mais emotivas provocaram uma reação mais forte. mesmo escolhendo os indivíduos aleatoriamente, o Dr. Radin constatou que todos reagiam adequadamente antes de verem a imagem. Pareciam saber antecipadamente que tipo de imagem veriam, mas o grau de capacidade mediúnica parecia variar. Nem todos conseguem jogar golfe tão bem quanto Tiger Woods, mas todos conseguem jogar um pouco. O que vemos no laboratório é que todos adivinham um pouco e às vezes encontramos o equivalente a um Tiger Woods. Alguém está dizendo que foi enterrado com chiclete. Alguém disse isso. Enterrou alguém com chiclete? Por favor, no microfone. O sucesso do médium John Edwards na televisão sugere que ele está na categoria Tiger Woods. Na história da ciência, já erramos muitas vezes, achávamos que a terra fosse plana, estávamos errados. Pensávamos que o sol girava em torno da terra, estávamos errados. Achávamos que os objetos físicos fossem sólidos e estáticos, sabemos que estávamos errados. Então, o meu ponto de partida, quando alguém diz que é um médium ou um curandeiro, eu sempre digo que não sei, talvez seja, talvez não, mostre-me os dados, estou aberto. Você colocou alguns chicletes? Ele e sua antiga secretária mascavam o mesmo tipo de chiclete e colocamos no caixão com ele. Dois chicletes? Eu acho que era uma embalagem individual, acho que era que era a bazuca que vem com os quadrinhos. É, é isso que eu estou sentindo, era uma figura paterna para você. É o meu pai. E você ainda encontra a assistente dele? Ele quer que você brinque com ela, tipo, ela não podia ter colocado mais? Ou o pacote todo? Nós podemos dizer que geralmente os médios procedem tentando conseguir pouco a pouco o máximo de informações. Estou sentindo que ele já havia morrido. Já, já, é isso? Não porque a comunicação seja fragmentada, mas porque ele só consegue pegar pedacinhos, é como quando a conexão do celular está ruim e só conseguimos ouvir pedaços do que estão falando. Muitos perguntam onde estão eles, como faz isso? Eu digo, onde fica a internet? É um lugar que existe, mas não dá para ir lá fisicamente. É preciso ter um condutor de algum tipo, algum tipo de conexão, é preciso estar conectado de alguma maneira. Alguém está com uma RAM de plástico? Foi puxado para cá. Vocês aí estão a salvo, vocês aqui... Não. Quando faço um evento, eu sou puxado para um lugar na sala, para um grupo específico. Meu sobrinho pediu de Natal uma RAM de brinquedo e então o pai dele faleceu. O pai dele faleceu antes do Natal? Sim. Quando eu ouço algo, não ouço com os ouvidos, parece que vem de fora de mim, mas é como se eu ouvisse. Não. John foi um dos muitos médios que concordou em passar por testes científicos na Universidade do Arizona. Você vai vestir uma touca com 19 eletrodos. fiz três experimentos com o John Edward, um mais controlado do que o outro. No mais controlado de todos, os médiums e os voluntários foram submetidos a eletroencefalogramas e eletrocardiogramas. Um dos modos de resolver a questão de se o médium está lendo a mente do consultante ou está lendo a mente do falecido é registrar a atividade cerebral e também a cardíaca, o coração e o cérebro do médium e simultaneamente a atividade cerebral e cardíaca do consultante. O médium não encontra com o voluntário e ficam separados por uma divisória. John e os outros médiums precisam obter informações sobre o parente falecido do voluntário. Vou dizer o que estou vendo, ouvindo e sentindo e pedirei que confirme simplesmente dizendo sim ou não. Tá bom. Bom, eles estão pedindo que eu fale sobre uma figura masculina ao seu lado. Pode ser seu marido ou um irmão que partiu. Está entendendo? Estou, sim. Na verdade, são dois, são três. Eu sentei com algumas pessoas e não consegui ouvir nada. Sabe, eu não ouvi absolutamente nada. Eles quiseram saber o porquê e eu disse eu não sei, talvez seja eu, eu não sei. então eu tirei zero nessa. Às vezes, John consegue informações corretas ou o consultante acha que ele estava errado e depois vê que estava certo ou o consultante não sabe a resposta precisa entrar em contato com amigos e parentes e então descobre que ele estava correto. E vimos isso no experimento também. O índice de acertos de John variou entre 80 e 90%. E os aparelhos mostraram que suas ondas cerebrais e seu coração não estavam acompanhando-os dos voluntários. Descobrimos que o coração de John na verdade saía de sincronia com o do voluntário o que significava que sua atenção estava em outra parte. Querem que eu fale de um cachorro que tem o nome de um cantor? É, é, é. É o meu cachorro Jagger. Jagger? É. E ele está precisando de um banho. É, ele está cheirando meio mal mesmo. Com base nos experimentos científicos que realizei com John eu cheguei claramente à conclusão que John é um verdadeiro médium. Os chamados experimentos com o além continuam muito controvertidos entre a comunidade científica. Em parte porque levantam mais perguntas do que as respondem. No momento do ponto de vista científico não sabemos como médiums verdadeiros como John Edward fazem o que fazem. A hipótese de trabalho que usamos no laboratório é a de que todos nós temos energia. Essa energia continua como a luz de estrelas distantes. E no caso de John e outros médiums o cérebro e a consciência funcionam como uma antena e um receptor. O que eles fazem é aprender como captar os sinais que estão presentes manter o ruído baixo e então receber esses sinais sutis. O conceito de que a realidade é um tecido conectado do qual fazemos parte por estarmos aqui é semelhante a algo como a força de guerra nas estrelas. Obi-Wan algumas vezes sente de repente uma perturbação na força quando um planeta explode. De certo modo percebe ondas pelo espaço e tempo e consegue senti-las diretamente. O fenômeno chamado percepção extrasensorial provavelmente opera de modo semelhante. A física tem um nome para essa conexão à distância. chama-se entrelaçamento quântico. No momento é só uma teoria que está sendo aplicada a elétrons e moléculas. Os cientistas ainda não sabem se podem aplicá-la ao cérebro. Mas a descoberta que pode confirmar a percepção extrasensorial pode vir antes que imaginamos. É muito difícil prever quando essas coisas acontecerão. Eu diria talvez 20 anos. Algum momento entre amanhã e 20 anos. E se pudéssemos turbinar o cérebro usando máquinas? E dar o próximo salto evolucionário numa só geração ao invés de em muitas? Inovação Radical é a meta de programas financiados pela semissecreta Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa ou DARPA. A missão deles é ser os pensadores ou então os cientistas visionários do Departamento de Segurança Nacional e produziram tecnologias extraordinárias que nos parecem naturais além da internet o mouse do computador e o bombardeiro stealth. Eles chamam os cientistas mais brilhantes do país e lhes pedem para fazer a ciência atual avançar 30, 40 anos. Eles dão grandes saltos. A DARPA está financiando um desses projetos na Universidade Colúmbia em Nova Iorque. Lá os cientistas desenvolvem um programa de computador que ajuda o cérebro a processar informações visuais a incríveis velocidades. A sociedade moderna nos bombardeia com informações. Podem ser imagens da televisão, imagens da internet, no trabalho e isso está se tornando excessivo. Precisamos saber com que imagens vale a pena perder tempo e quais podemos ignorar. A visão por computador acoplado ao córtex pretende aliar o melhor de dois mundos, a versatilidade do cérebro humano e a velocidade do computador. É difícil pedir a um sistema de visão computadorizada que encontre algo engraçado ou fora do comum ou suspeito. É mais fácil para uma pessoa fazer isso. Mas os sistemas de visão computadorizada são muito rápidos. A questão é como tornar um processador visual humano mais rápido. nesse exemplo as imagens são de fotos aéreas de Seul na Coreia do Sul. O analista procura heliportos. O método antigo elento exigiria uma busca metódica por milhares de fotos individuais para marcar cada heliporto. No novo método o analista usa uma touca de eletroencefalograma. Dezenas de eletrodos detectam a atividade cerebral elétrica logo abaixo da superfície do crânio. No processamento cerebral normal o córtex visual extrai detalhes de uma cena. As informações são enviadas aos lobos frontais para a tomada de decisões. Depois o córtex motor gera uma resposta o clique de um mouse ou o movimento dos olhos. O programa ainda um protótipo intercepta sinais filtra atividades cerebrais irrelevantes e foca o momento subliminar em que os olhos localizam um heliporto. Em poucos segundos o analista consegue examinar as milhares de imagens. Embora ele possa não ter consciência disso seu cérebro identifica com extrema precisão as poucas fotos que contêm heliportos para que possam ser marcadas depois. Essencialmente vamos explorar os sinais envolvidos na decisão de que algo é interessante e sem contar com a reação do indivíduo usá-los para reordenar ou classificar os bancos de imagem para podermos aperfeiçoar a busca. Essa tecnologia que acelera a visão permite que o analista trabalhe quatro vezes mais rápido. Pode ser adaptada para ajudar pilotos de caça a tomar decisões em centésimos de segundos ou para melhorar o exame de fitas de segurança pela polícia e há outras possibilidades além da defesa e da inteligência. Uma interessante aplicação potencial em que há uma grande entrada de informações pode ser a bolsa de valores ao trading. Muitas vezes os corretores assimilam informações através de várias telas. Algo pode lhes chamar atenção, mas eles não podem cuidar disso naquele momento. Então o corretor pode marcar a informação que chamou sua atenção para que possa ser processada por outra pessoa mais tarde. A pesquisa médica também pode se beneficiar com esses recursos e equipes de propaganda podem usá-los para registrar a primeira reação das pessoas a um produto ou campanha. Uma empresa de videogame na Califórnia já está trocando o controle manual pelo poder do cérebro. Um fone de ouvido semelhante a um eletroencefalograma capta a atividade elétrica cerebral bem como contrações dos músculos faciais. Os sinais são traduzidos para comandos na tela. Os jogadores erguem rochas e derrotam vilões não com um clique, mas com o pensamento. O potencial futuro dos assistentes de dados pessoais implantados ou PDAs é quase inimaginável. Com a idade nos preocupamos com nossa capacidade de lembrar de nomes e rostos. Encontraremos maneiras de compensar essa perda da memória que evoluiu naturalmente. No futuro teremos aparelhos que farão isso para nós. Acho que acabaremos tendo um Facebook na cabeça. Nesse ponto será muito difícil saber onde nós terminamos e onde a tecnologia começa. na Universidade de Duque na Carolina do Norte os neurocientistas já estão dando esse próximo passo. Implantaram eletrodos no cérebro de um macaco e isolaram os sinais relacionados a andar. Durante um experimento recente um macaco andou numa esteira enquanto sua atividade cerebral foi enviada pela internet ao Japão para controlar instantaneamente a marcha de um robô humanoide. O macaco ganhou petiscos por fazer o robô andar. Depois a esteira foi desligada. Querendo ganhar mais petiscos o macaco manteve o robô andando usando apenas seus pensamentos. E houve um avanço semelhante na Universidade de Pittsburgh na Pensilvânia. Macacos equipados com pequenos sensores no cérebro aprenderam a controlar um braço mecânico e a usá-lo para pegar petiscos. As implicações para a medicina serão tremendas para as pessoas amputadas para os tetraplégicos terão a capacidade de movimentar braços e pernas robóticos e assim poderão interagir com o ambiente como não haviam podido fazer antes. Pode haver esperança no futuro para alguém como o Clive Waring cuja lesão cerebral não permite que processe novas memórias? Eu não me lembro de sentar-me neste banco é novidade para mim. Pesquisas hoje feitas com ratos podem criar um dia um hipocampo sintético para humanos. Se pudermos fazer isso em teoria poderemos de fato introduzir novas memórias instantaneamente como fazemos todos os dias com chips de computadores. Que tal se em vez de demorar meses e meses para aprender uma nova língua pudéssemos baixar um dicionário básico do idioma ou se estando a primeira vez no lugar em vez de ter de carregar o guia turístico aquele livro incômodo e parar no meio da calçada toda hora para ver onde estamos indo baixar um mapa rudimentar no nosso cérebro da nova cidade que estamos visitando e dos monumentos que vamos conhecer. drogas sendo desenvolvidas para soldados permitirão que permaneçam acordados por dois ou três dias sem nenhum efeito nocivo. Uma nova classe de remédios chamados Ampaquines ajuda o neurotransmissor glutamato a agir melhor no cérebro cansado melhorando assim a memória o aprendizado e a cognição. Esses remédios podem um dia ser usados no cotidiano. A falta de sono geralmente significa tendência para cometer erros acho que poderemos resolver esse problema pessoas que precisam trabalhar a noite toda poderão dispensar o sono e funcionar muito bem assim como alunos estudando para exames e pessoas que precisam cruzar fusos horários como parte de seu trabalho No futuro próximo os cientistas esperam aperfeiçoar tomógrafos cerebrais portáteis Diodos emissores e luz instalados numa faixa lançarão luz nos lobos frontais para detectar a atividade cerebral Essa informação seguirá para uma unidade do tamanho de um baralho Em vez de deitar num enorme aparelho de ressonância magnética os usuários poderão saber o que aconteceu em seu cérebro quando, por exemplo praticam esportes Poderemos examinar o cérebro de super atletas como o Federer ou o Agassi ou o Tiger Woods e ver que não são necessariamente diferentes anatomicamente mas funcionalmente são diferentes na maneira com que processam informações A segunda aplicação é que poderemos usar essa nova tecnologia para ajudar os atletas a desempenhar melhor até sua capacidade Essa tecnologia de imagens ainda está engatinhando é usada amplamente há menos de 20 anos comparado com os mais de 100 anos do raio-x Mas seu limite é a nossa imaginação As imagens do cérebro que obtemos hoje são incríveis mas ainda rústicas não são tão nítidas Hoje estão dizendo não seria ótimo se conseguíssemos imagens do cérebro mais refinadas mais nítidas mais profundas mesmo a nível molecular é a próxima fronteira dessa tecnologia Já sabemos bastante sobre o cérebro mas ainda resta muito a descobrir Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração o que isso significará para o cérebro um órgão tão complexo mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos Nós evoluímos num mundo muito diferente do mundo em que vivemos hoje e agora temos de nos adaptar Para mim o maior mistério da neurociência hoje é como adaptar nosso cérebro para o século 21 e depois qu 정도로 que o o o e e o o o Obrigado.